Mas agora, Flávio, tivemos agora há pouco o Botafogo 0, Flamengo 1 lá em Brasília, e um jogo marcado ali por muitas situações. Três expulsões de jogadores do Botafogo, um gol com 25 segundos de bola rolando, um gol do Botafogo anulado, bem anulado pelo VAR, até fica pensando aqui como é que o hábito de campo não anulou, estava bem fácil ali o impedimento. Depois disso, além das expulsões, invasão de campo, enfim, foi um clássico, aconteceu de tudo, e o Flamengo venceu com o time reserva, muitos garotos da base também em campo, e sem o Vitor Pereira, que não viajou com a equipe. Inclusive, você que nos acompanha pelo YouTube, estamos mostrando aí os melhores momentos da partida, Flamengo-Botafogo, o gol aí marcado pelo Matheus Gonçalves, o primeiro gol do jogo. O Vitor Pereira, a princípio, a Cazé TV, que transmitiu o jogo, divulgou que ele teria perdido o voo lá no Rio de Janeiro, e por isso não teria ido para Brasília. Mas depois, um outro jornalista, o Veneca Zagrande, que acompanhou o Flamengo, disse que não teve atraso no voo, e sim, foi uma opção do Flamengo de não enviar o Vitor Pereira para Brasília, que o planejamento teria mudado, e aí por isso o técnico teria ficado no Rio de Janeiro. Então, tem essas duas versões, a gente respeita, claro, né? Então, tem a informação da Cazé TV, que transmitiu o jogo, e do Veneca Zagrande, que acompanha o Flamengo. Mas, enfim, posto isso, o Flamengo vence com o time em reserva, e agora vai para o tudo ou nada na Recopa Sul-Americana, né, Flávio? Terça-feira, o jogo de volta contra o Del Valle. Obviamente, não vimos o jogo, foi simultâneo ao jogo de São Paulo, mas o... não sei se houve motivo para tanta confusão, realmente a gente não viu o jogo, né? Mas olha o tamanho da diferença do Flamengo para os outros times do Rio de Janeiro. Olha o tamanho. O Flamengo foi com o time em reserva, não levou nem o treinador, se bem que eu acho que isso é um ponto que fortaleceu o Flamengo também, né? Mas o Flamengo, ele ganhou com o time em reserva do Botafogo, gente. Retorno da reserveira. O Botafogo, né, monta um time, tem... O que o Botafogo pode querer? É a mesma coisa com o São Paulo, é muito semelhante à situação. Muito parecida. E aí o Botafogo perde do reserva do Flamengo. Então isso só demonstra a diferença do Flamengo para os outros, como é a diferença do Palmeiras para os outros, né? Impressionante. O Palmeiras, há uns dois, três anos, ganhou um campeonato brasileiro com o time em reserva, com o Filipão. Lembra? Ganhou um campeonato brasileiro. Foi, foi. Então tá ficando uma diferença... O time principal era no mata-mata. Isso. Tá ficando uma diferença, assim, absurda, assombrosa. Não vi, repito, não vi o jogo. Pode ser que o Botafogo tenha merecido fazer dez gols. Aí, mas pelo resultado, assusta, né? Fosse ao contrário, quanto seria o jogo? Time em reserva do Botafogo contra o titular do Flamengo? Uns 15 a zero? Então essa diferença tem que pesar bastante. Mas teve muita gente, né, Flávio, brincando, aqueles memes de internet, né? Citando que o Flamengo poupou o time errado. Deveria ter poupado os garotos para jogar a Recopa e não o time principal. Claro, né? É zoeira de internet, aquela coisa toda. Alguns torcedores do Flamengo chateados, né? Com as últimas derrotas, com as atuações recentes do time principal. Estavam citando isso, né? Que o time da base jogou melhor. Poderia jogar a Recopa, claro, né? Estamos aqui brincando com isso. E também falando que o time da base e os reservas jogaram com mais vontade. Digamos assim. O que é natural, né? Querem vaga. Os caras querem mostrar serviço. Natural. Se vai o time principal para lá e está certo de não ir mesmo, vai jogar com manhaca tremenda, né? Pô, já pensou? O que isso aqui vale, pô? O time já está classificado e tal, então... E com medo de se machucar e não jogar a Recopa. Lógico, não jogar aquilo que é o Flamengo, que deve ter estado lotado e tal. Bem ou mal vale taça, né? Não dá para perder outra taça, senão vai ficar complicado. O Vitor Pereira chegou para ganhar três. Já disputou duas e perdeu. E na primeira partida da terceira perdeu também. Quer dizer, então... Vamos ver o que vai acontecer. E tem a quarta, que é o Carioca, né? Então, essa aí, se ele conseguir perder, tem que fazer uma estátua para ele. Pois é. Já o ano passado, o Flamengo conseguiu perder o campeonato. Se conseguir de novo... É uma competição que você compete sozinho e chega em segundo lugar. Como é que pode isso? Palmeiras e Flamengo são outro estágio. Os dois têm muita superioridade com relação a todos os outros times. O de São Paulo, o Campeonato Paulista, e o Campeonato Carioca. Então, pode acontecer um acidente. Não se justifica perder, porque a diferença é muito grande. Mas dois anos em seguida não dá, né? O Flamengo vai ter que caprichar demais para não ser campeão carioca. E para a gente passar de assunto, o que você espera para terça-feira? Deu vale o Flamengo. O Flamengo precisando reverter essa desvantagem. Fica muita dúvida em relação ao time que vai a campo, porque, por exemplo, o Léo Pereira, que é um zagueiro titular, pode ser que não jogue. Aí seria a zaga com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. É a zaga que vem atuando no time titular. Com as laterais de Varela e Felipe Luiz. E no meio-campo, a grande dúvida, se o Vítor Pereira, por exemplo, vai ter o Gerson à disposição ou não. Se vai jogar com o quarteto ali, mantendo o Ribeiro no time titular. se vai tirar o Ribeiro, vai colocar o Pulgar e adiantar um pouco o Vidal. Ou se joga o Vidal no lugar do Gerson, mantendo o quarteto com o Everton Ribeiro. Enfim, há uma dúvida muito grande em relação a qual time ideal o Vítor Pereira deve mandar a campo. Hoje ele colocou três zagueiros no time titular. Então, quer dizer, não há uma certeza qual time vai a campo contra o Del Valle. O que você espera desse Flamengo independente, Flávio? Então, estamos falando de muita qualidade, né? Você só citou opções importantes. E não falamos do Cebolinha, que era uma opção de jogar mais que o lado do campo. O problema, eu vejo assim, o Flamengo está muito pressionado. Fizer um gol no começo pode virar até goleada. Recentemente ele tomou uma goleada lá e depois deu uma goleada aqui. Mas se demorar para sair o gol, pode engrossar o jogo. Porque o Del Valle é um time muito frio, é um time muito tranquilo, é um time que não tem o que perder. O Del Valle perdeu uma decisão para o Flamengo no Rio, está tudo certo. Agora, se o Flamengo perder para o Del Valle, a coisa complica. Então, esse aspecto psicológico pode pesar. O Flamengo fizer um gol no começo, acho que ele até faz dois, três e tal. Se demorar para sair o gol, é o mesmo processo, né? Torcedor começa a tirar o saco, fazer muxuxo e tal, e aí a coisa pode engrossar. Então, terça-feira fica o convite, transmissão da Jovem Pan, com aquele superaquecimento, pré-jogo, enfim, independente do Del Valle e Flamengo, Flamengo e Del Valle, no Maracanã, na terça-feira, nove e meia, tem o pré-jogo, o jogo e depois também o Canelada. O Flamengo e Del Valle.